Então, amanhã é a nossa última missão, certo? Certo. Se eles não inventarem outra babaquice para nos matar, hein? Dessa vez, concordo com você, Barnes. Por que você está sempre brincando comigo? Estamos nessa merda juntos, certo? Quanto amanhã, eu não entendo. Juro que não entendo. Como é que nós quatro vamos conseguir tomar uma usina elétrica, hã? Eles deveriam enviar um pelotão inteiro. O lugar deve estar cheio de armadilhas. É muito arriscado para um pelotão inteiro. Eu acho que nós somos mais... descartáveis. Você está vendo isso? Consegue ver o meu rosto? Esta é minha verdadeira natureza. Você está vendo? Eu sou assim. Todos nós somos assim. Somos animais. Não podemos negar. Somos um bando de animais malditos. Eles nos mandaram para bater ou serem abatidos. E aqui ficamos sentados até eles nos dizerem o que fazer e como fazer. Não temos vontade própria, apenas obediência e acional. Nem sequer sabemos por que razão estamos lutando, não é? Apenas sabemos que lá no fundo nós gostamos disso. Destruição e violência fazem parte da nossa natureza. Senhor, você está bem? Eu... eu devo ter bebido um pouco demais. Estou me sentindo um pouco cansado. Talvez seja melhor ir para a cama. Isso parecia uma boa ideia, senhor. Que merda de bebida é essa que ele tomou? Tudo bem? Tudo bem? Sim, general. Hoje não estou me sentindo muito bem. Bebeu demais ontem à noite? Infelizmente, o que estou sentindo não é relacionado a isso. Recebi a notícia de que vão enviar vocês para casa amanhã. Só Deus sabe se estão mentindo ou não. Mas o problema não é esse. Temo que essa possa vir a ser a última missão, filho. E que vão enviar vocês para casa dentro de sacos para cadáveres. Vocês viram os planos, por isso devem saber. Vocês vão entrar numa armadilha. Eu não posso fazer nada a respeito disso. Já falei isso aos outros e vou falar para você também. Foi um grande prazer comandar este esquadrão-tenente. Podemos não vencer essa guerra, mas eu não poderia estar mais orgulhoso de vocês, rapazes. Obrigado, senhor. Boa sorte no campo, vocês vão precisar. Pois é, eu vou precisar. Fala, vamos ali, quem fala é o Ranguino. E bem-vindos a mais um episódio de Linhas Quentes de Miami. Casualties. Essa fase é um cubo, viu, minha galera? Essa fase é igual... Nossa, deixa... Oh, fuck. Caraca, o maluco mira a laser. Oh, bosta. Tá. Não vai rolar isso daqui. Oh, merda. Esqueci desse cara. Chuuu. Acabou a munição. Uh. Onde que tem munição nessa bosta? Se a música estiver muito alta, desculpa, moçada. Ok, até agora tá tudo bem. Quero saber onde tem munição, cara. ... ... Se ficar aqui eu vou ficar exposto. Mais ou menos. Puta, tem um Gordão. Oh merda... Precisa de munição. Deixa eu ver onde é que tem No famoso lugar nenhum, se patem no carro Ok, eu preciso Ou não preciso de nada Eu já volto Bom, consegui voltar de onde a gente parou Pra vocês, eu falo já volto Só que pra vocês não demora nada, tá ligado Pra mim demora umas duas, três tentativas Morre, Big Joe Como é que seria o nome do Big Joe no Havaí, mano? Seria Big Joe Nossa Uma melhor que a outra Esse cara aqui precisa vir a óbito Com licença, muito obrigado Esse daqui tá de faca, mas É, mas melhor morto É, já volto de novo Sem querer eu limpei a área Puta merda, eu vou ter que voltar Ai, cacete Voltamos à programação normal Foi mal, galera Tinha só mais um Que era o que eu não matei E tinha o Big Joe E o seu amigo Foi Quê? Eles podem virar Ah, velho Eu tenho que fazer tudo de novo Pronto Voltemos Voltemos Eu não posso morrer Nem gastar muita bala Certo Agora Só, se eu não me engano Só está faltando Um Filho de uma Boa mãe É Finalmente É só aqui que tem munição Para recarregar Eu acho que é aqui Beleza, vamos lá Próximo Oh, fuck É, eu errei no spin Vai, falei O cara Vai ter uma Rambo Ele pega munição Ele pega 10 balas Ai, carai Ele pega munição Ele pega 10 balas Tá ligado Puta merda Essa gorda Maldita Agora foi bala Nossa Tá Já volto Vou me concentrar Melhor aqui Voltemos Ok Agora Eu matei aquele ali Na cagada Eu só atirei No corredorzão Ali Ok Tem mais alguém Para lá Parece Ah, tem um aqui Não posso me esquecer Desse Tem mais algum aqui Eu acho que não Acho que é só Esse Opa, tem mais um Eu sinceramente estou cansada Desse abuso Eu sou mulher independente Com uma Rambo Oh, eu lembro disso Não vai ser bonito É, quando você Entra Você não pode mais Sair pra cá Então Faça Tipo Ok Agora eu vou Morrer basicamente Gordão Sempre tem Big Joe Não é, mano Uh Eu acho que é hack Ok Ok Big Joe Não vai sair dali Tem uma porta aqui Nunca saberemos Ok Agora eu estou na febre do rato Acho Não Eu não vou Eu não vou Confiar Tanto que tem Só tive um Mini ataque de pânico Ai, ai Deixa eu aproveitar Que eu estou de Rambo Ô, Big Joe Eu sei que você está armada O quê? Oh, no Oh, beleza Aí eu consegui Beitar o Big Joe Tá de leve Estressante Só de leve Não, não chega lá E o medo De foder Tudo agora Tá ligado Não Tiro Não passa Por ali Uh Ok Vamos pra cá Oh, boy Vai ser um daqueles Vai ser um daqueles, né É, vai ser um daqueles Se não tiver Big Joe Eu posso usar bala Pra... É, tem Big Joe Nossa Fui machetado Ali O cara Achei que eu tinha Cortado a bala No meio, mano Uh Pô, mas eu sou burro Por que que eu estou pegando Ah Ah Tá rolando uma confusão de botão aqui na minha parte Aí, tá vendo? De novo Trote Tem que tomar cuidado com os vidros também Putz, cara Porra Essa foi a morte mais tosca Que eu já tive No jogo Quando eu desespero Eu sempre morro Porcamente Tentar um approach Diferenciado E rara Ah, eu não peguei munição, né O gênio da aritmética moderna Oh, fuck Ah, cara Já volta Voltamos um pouquinho adiantado Perdão, gente Ah Os três Os caras que tiveram aqui vieram Eu passei as lambidas Eu estou com uma bala só Então é melhor eu Gastar cuidadosamente E recuperar Porque ainda tem que matar o Big Joe Tá Corredorzinho Corredorzinho Show Ok Será que eu tiro o passo por aqui? Passa Vidro Line Miami Pegar a munição Muita gente reclamou No Hotline Miami 2 Porque tem muito Muita janela Sacou? Aí o povo ficou Tiltada Porque Os caras tiram pela janela, né Velho Aí não tem o que fazer mesmo Tá Sobrou só o Big Joe Vamos chamar Essa bunda gorda Querida por todos Ok Ok Big Joe Vamos fazer isso do seu jeito Só sobrou o Big Joe De novo Ok Ok Molecada Vamos lá Liberia Ah Espera lá Final de fase É sempre treta Mano Parece que o chefe dele Espelhou a cabeça Não vale a pena Entrar ali Agora não Pessoal Acho melhor Saímos daqui Holy shit Mataram o Lúcio Vamos brincar juntos Chega aí Cara Oh no 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 Olha Meu nome é Ben Smith Meu carro deu problema Eu preciso Eu Pode repetir Meu nome é Ah mas que merda Precisamos de uma evacuação médica É um médico cagando Kaká Eu estou em 19 Coordenadas Mano Depressa Ele está sangrando Aguite filme amigo Eles vão chegar em breve Não precisa me agradecer Cara Isso é por conta da casa Você teria feito o mesmo Certo? Acho que estou Escutando o helicóptero chegar Fique com isso Para não se esquecer De quem salvou a pele Ale Fucking loia Então foi assim que o Beard salvou o Jacket E é por isso que no Hotline Miami 1 Toda vez que ele vê alguma coisa amigável Ele vê a cara do Beard Né E a frase É por conta da casa É sempre A que Fala Pra ele Lamento ouvir isso Esse tipo de coisa Nunca é fácil Pois é É como dizem O tempo cura todas as feridas Sim Você se lembra daquela foto De que costumamos falar Do Havaí? Alguma vez você se lembrou De enviar uma cópia dela? Certo Então envie quando puder amigo Olha Parece que tem algo rolando Do lado de fora da minha loja Vou dar uma olhada Beleza? Certo Conversamos depois Tchau Xiii Deu ruim Até a próxima segunda Se eu estiver bem Tchau 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 Tchau